Só você e eu no mundo, nós dois e essa simples canção Não vou dizer que não mexeu comigo, ouvir você falar é um perigo O que eu mais quero é acreditar Eu tento fugir, mas o mundo conspira, se tudo o que você falou for mentira Então minta outra vez Se eu pudesse acabar com a tristeza e dor Da pobreza que existe por aí Conversar com os animais, colher flores nos quintais Ter certeza que o futuro não vai acabar aqui Se era uma vez faz você lembrar Uma história conhecida É um sonho pra realizar Seguir em frente Felizes para sempre É a harmonia da melodia Na minha mente ecoando E tudo ao vencedor No jogo da paixão Só tem um campeão E seja como faz Não ao vencedor E tudo ao vencedor Pelo sol Pelo ar Mas só não pode esperar Vou de táxi Mas tô com você Só com você Vou de táxi Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viragens Pra dentro de mim Meu amor Diga o que quiser Faça o que quiser Eu não ligo não Eu não ligo não E o que você quer É que eu seja como quer Mas comigo não Comigo não Diga o que quiser Faça o que quiser Eu não ligo não Não ligo não E o que você quer É que eu seja como quer Mas comigo não Com uma mesa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levou Me levou a mim Eu não amei Tô perto das lendas Tô longe do fim Dá-me tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E o raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando Então os sete mil amores É tirar do outro Aquilo que ele tem dentro E que nem sabe que tem E provocar esse brilho E a evolução Isso tanto serve pra educação Como pra aquele que quer ser ator O jogo dramático A arte cênica é fascinante Eu gravava o filme no vídeo E tirava o volume da TV Transcrevia os textos Os diálogos E ficava brincando Com o volume Diminuir o volume E ficava falando o texto dos personagens Essa brincadeira Dez anos depois Virou coisa séria Porque eu tava fazendo teatro